Transcrição e Legendas Pedro R. Olá, boa noite a todas e a todos. Eu sou a Branca Nunes, diretora de redação da Revista Oeste. Sejam muito bem-vindos ao evento de lançamento do curso O Brasil que dá certo, os bastidores do plano real, uma série documental escrita e narrada pelo nosso querido Guilherme Fiuza. Para começar, eu quero agradecer a todos que se inscreveram para participar do evento dessa noite. Muito obrigada por estarem conosco nesse dia tão especial. Em 27 de março de 2023, a Revista Oeste completou três anos de vida. Ao nascer, a redação e o setor administrativo reuniam pouco mais de dez pessoas e ocupavam um escritório no 14º andar do Conjunto Nacional, um ícone da Avenida Paulista. Bem maior que o número de profissionais e as dependências da revista em trabalhos de parto, era a vontade de acrescentar um belo capítulo à história do jornalismo brasileiro. Pois o que parecia impossível se transformou em realidade. 169 edições depois, a Oeste exibe números suficientemente superlativos para sonhar com uma longa vida. Graças ao apoio de muitos de vocês, os nossos assinantes, hoje são mais de 50 os integrantes da empresa que ocupam três salas em dois andares do Conjunto Nacional. De 2020 para cá, o site somou quase 60 milhões de usuários únicos e 5 milhões de visitantes mensais. Nas redes sociais, são 1 milhão e 400 mil inscritos no YouTube, 1 milhão e 100 mil no Twitter, 900 mil no Instagram e 150 mil no Facebook. Conseguimos tudo isso sem um único centavo de dinheiro público, seja de políticos, governos ou empresas estatais, porque a Oeste é financiada unicamente pelos seus assinantes. Essa história vitoriosa resistiu a ataques de hackers, constantes bloqueios impostos pelas big techs e dezenas de acusações infundadas. Aos olhos das agências de checagem, fatos incontestáveis viram fake news. A verdade, como se sabe, incomoda muita gente. A vitória só foi possível porque Jairo Leal, ex-presidente da Editora Abril, conseguiu reunir no mesmo time o que há de melhor na imprensa brasileira. A ironia fina de Guilherme Fiusa, a sagacidade de Rodrigo Constantino, a lucidez de Ana Paula Henkel, a curiosidade de Dagomir Marquesi, a argúcia de Silvio Navarro, a combatividade de Augusto Nunes e, sobretudo, o talento de J.R. Guzzo, dono do melhor texto do jornalismo brasileiro. Ao lado deles, cresce a mais promissora equipe de repórteres e articulistas do país. Vale ressaltar que a Oeste tem como valores a defesa do liberalismo econômico, da democracia, do capitalismo moderno, da meritocracia e da liberdade. Liberdade de expressão, de posicionamento político, de religião, de empreender. Nestes três anos de vida, podemos dizer com justificado orgulho que jamais nos desviamos desses princípios. Para comemorar esse sucesso, a Oeste tem o orgulho de apresentar seu mais novo produto, a Oeste Cursos. E seu primeiro projeto é a série documental O Brasil que dá certo, os bastidores do plano real, escrito e narrado pelo Guilherme Fiusa. Na série documental, vamos mergulhar na origem do real, conhecer seus personagens e os caminhos, por vezes tortuosos e surpreendentes, que fizeram dessa história uma epopeia que merece ser contada e resgatada, para que possamos mostrar que, sim, é possível construir um Brasil que dá certo. É exatamente isso que o Guilherme Fiusa vai explicar em detalhes no evento que começa agora, uma conversa entre três dos melhores nomes da imprensa. Então, senhoras e senhores, eu peço, nesse momento, uma salva de palmas para Guilherme Fiusa, Augusto Nunes e Gustavo Segrê. Aplausos Aplausos Você fica com essa. Aplausos Os Bastidores do Plano Real Nessa série, nós vamos mergulhar numa das transformações mais profundas e benéficas por que o país já passou e entender como e por que ela foi possível. A nossa história começa com uma operação secreta que tirou o Brasil do atraso. No início de 1994, um drible no FMI permitiu que o país se libertasse das receitas econômicas impostas de fora e realizasse o Plano Real sem interferências políticas. Foi uma espécie de emancipação nacional. E essa emancipação permitiu um verdadeiro transplante no comando da economia. O cenário era de um governo perdido em poção do seu quarto ministro da Fazenda sob uma inflação galopante, ou seja, estava pronta a receita do desastre. Mas o que aconteceu foi o contrário. Porque a escolha de um estranho, um outsider, para comandar a economia virou a política do avesso. O outsider era Fernando Henrique Cardoso e de cara ele foi contrariado pela própria equipe que recrutou na PUC do Rio de Janeiro. Ela se recusava a preparar o pacote emergencial contra a inflação que o novo ministro da Fazenda queria. A condição dos economistas para seguir em frente foi uma carta branca para a faxina orçamentária. A FHC deu a carta branca. Nascia ali o conceito de responsabilidade fiscal. A crise política aconselhava só um paliativo para acalmar a febre inflacionária até a eleição. Mas a equipe do Plano Real fez justamente o contrário, projetando uma moeda de transição, a URV, para acabar com a correção monetária. A criação do Real não foi só uma engenharia monetária. A nova moeda teria sido triturada em pouco tempo se o plano não tivesse sido acrescido de um amplo escudo jurídico para barrar o contágio da memória inflacionária. Os sabotadores de sempre tentaram rotular o Plano Real como de direita, neoliberal, etc. Mas a reforma triturou os demagômenos e beneficiou a todos, especialmente os mais pobres. Nos seus primeiros anos, o Plano Real esteve a perigo algumas vezes, especialmente nas crises do México, dos Tigres Asiáticos e da Rússia, três terremotos históricos em menos de quatro anos. O país permaneceu de pé e o repertório de medidas que garantiram essa façanha foi internacionalmente aclamado. No início de 1999, a turbulência financeira vinda da Rússia se somou ao descontrole de gastos para a reeleição de FHC e provocou a crise da maxidesvalorização do Real. Parecia o fim, mas não era. Na eleição de 2002, o candidato de oposição era contra o Plano Real e o candidato do governo também era. Mas a disputa entre Lula e José Serra não abalou a moeda estável, porque reformas de verdade são maiores que a política. Duvida? Então vem fazer essa viagem comigo. No final, você vai poder dizer se foi ou não foi como a epopeia. Boa noite. muito obrigado a todos vocês. Sejam bem-vindos ao lançamento do curso do meu irmão Guilherme Fiuza, que eu tenho o prazer de abraçar aqui hoje, depois de algum tempo. E para tornar essa noite ainda mais agradável, temos o Gustavo Segret, que vai fazer perguntas ao Guilherme e também vai falar sobre o Plano Cavalo. Foi lançado pouco antes do Plano Real, em 1991. Essa é a igreja. E é muito interessante saber das semelhanças e diferenças entre esses dois pontos. Planos. Essa é uma viagem pelo passado recente do Brasil essencial. Essencial. Nunca é demais repetir que quem não conhece o passado não entende o presente e não consegue planejar sensatamente o futuro. O Plano Real ele é recente e, no entanto, compreensivelmente desconhecido por brasileiros que hoje têm 40 ou menos de 50 anos de idade e já é um episódio histórico distante. eu vivi o segred menos. Mas vivi também. A idade do segred o favorece. Guilherme Fiuza também viveu já como jornalista e o Guilherme é o mais maior conhecedor do Plano Real entre os jornalistas. Escreveu um livro brilhante a respeito e vocês vão ver a qualidade deste curso que está sendo lançado neste momento. O Guilherme vai nos explicar porque nós conseguimos há 33 anos não o Plano Real faz 30 anos que vem faz 30 anos que vem está fazendo 30 anos porque nós conseguimos há 30 anos e depois de tantas tentativas um plano que deu certo é por isso que o nome que batiza este encontro aqui é o Brasil que deu certo os bastidores do Plano Real ele veio sob a desconfiança dos brasileiros justificada pelo fracasso dos planos anteriores e do entanto até hoje ninguém joga fora uma moeda de um real antes os centavos não eram computados aí por nenhum brasileiro se encontrava pelas calçadas montanhas de moedas e era pela primeira vez o brasileiro descobriu que a sua moeda era cotada no mundo constava naquela cotação diária que a gente consulta quando viaja para saber quanto vale o dólar o euro antes não nem aparecia a moeda brasileira em um país sem moeda não é exatamente uma nação não é é como o idioma bom não vou me estender muito eu só quero lembrar antes dessa conversa começar que eu em matéria de serviço sou péssimo para saber para ter o curso basta apontar a câmera do celular para o QR Code e ou então acessar o estcursos ponto com para certo serviço não é Guilherme quem sou eu para dizer Guilherme eu queria começar já conversando aqui com o pessoal todo vocês vão poder fazer perguntas também enviar perguntas ao Guilherme a gente vai poder fazer pelo menos algumas nós estamos prevendo que a duração dessa conversa é de uma hora e meia e eu começo perguntando o seguinte quais foram os fatores essenciais dois ou três quantos você quiser citar que fizeram com que aquele plano lançado em 94 depois de tantos fracassos como eu já mencionei aqui desse certo o que que foi diferente e que pesou decisivamente é para que o plano real gerasse os resultados que gerou obrigado Augusto boa noite boa noite segred branca querida boa noite pessoal muito obrigado por terem vindo essa é uma história que a gente não está revisitando por acaso o país precisa constantemente de referenciais de construção de referenciais de crescimento reais qual é o grande problema na minha avaliação dessa questão dos vetores de construção de sociedade e esse problema não é só brasileiro a noção que a opinião pública tem é daquilo que é construtivo ou seja do tipo de experiência que deve ser vista como referência é do tipo de experiência que deve ser repetida né ou tomada como guia é a minha impressão é que isso está é se dissolvendo é no empobrecimento de um suposto debate político eu digo suposto debate porque um tempo atrás não muito tempo atrás vou botar aí cinco anos o cara que chegava numa situação social numa reunião numa mesa de bar começava a falar de política era o chato né era o chato o cara vinha falar de política de partido de candidato na boa era um estigma era um estigma né lá vem o chato politizado engajado não sei o que nada a ver com não ter consciência sobre as coisas e tal mas essa epidemia de abordagem de assuntos supostamente políticos ela era chata hoje em dia ela é obrigatória né hoje em dia a gente vê é uma é uma um contágio né de de posers né de afetadores de virtudes né começou com politicamente correto lá atrás o pessoal dizia não isso é uma moda que vai passar eu dizia isso é uma moda que vai passar passou nada isso virou uma ditadura isso virou uma ditadura e não é uma ditadura de comportamento não é uma ditadura de mentalidade e o que que acontece qual é o grande veneno é que tem aí é que é falso e quando não é falso é superficial e é na verdade um puro narcisismo que as redes sociais que são maravilhosas são prodigiosas etc mas elas né quer dizer a humanidade está lambuzada nesse instrumento que é maravilhoso mas que ela usa de um jeito que por um lado é terrível que é essa apoteose narcísica infantil e nessa apoteose narcísica infantil a afetação de uma preocupação política é nada é é uma migalha em termos de reais valores ah eu sou a favor da felicidade né eu sou contra o racismo eu sou contra a discriminação essa bobageada que a gente tem visto aí isso isso é a minha visão tá não sou professor não tenho a tese sobre isso é a minha modesta visão é isso tem retirado a importância é no momento das tomadas de decisão realmente civilizatórias isso tem tirado a importância de eventos como o plano real porque não aparece mais uma grande reforma uma grande transformação né aparece isso uma caricatura do cara que é de direita que é de esquerda essa palhaçada aí que infelizmente dominou é o senso comum infelizmente é as pessoas parece que viraram é nostálgicas do muro de berlim né elas vivem num transe falando em polarização não sei que polarização é essa né as pessoas vivendo nos grandes centros de uma maneira até muito parecida o cosmopolitismo já trouxe isso há muito tempo e caímos nesse negócio então por que a revista Oeste o Jairo Leal que é o publisher da revista Oeste quando eu apresentei essa possibilidade ele não só acatou como trouxe que está presente aqui também é o o Marcos Lins que é o diretor da série que é responsável pelas montagens e tal por que esse investimento né e Augusto Nunes sempre na liderança de tudo porque nós acreditamos né e o projeto da revista Oeste sem nenhuma presunção ele não vai abandonar eu sou eu sou da escola Augusto Nunes eu sou da escola José Roberto Guzo assim eu aprendi a olhar pelos olhos desses grandes homens desses grandes profissionais que sabem o que que é construção que sabem aonde enxergar referências civilizatórias e afirmam isso Augusto sempre afirmou isso o Guzo sempre afirmou isso o projeto do Jairo Leal sempre afirmará isso então nós trazemos isso não como um túnel do tempo né um negócio assim a série é toda é costurada com o o Brasil de sempre de ontem hoje e sempre como é que faz para o Brasil dar certo como é que faz para um país dar certo então nós estamos trazendo essa experiência primeiro para mostrar que não é banal depois para mostrar que não é um crachazinho partidário ideológico que garante nada e nem mesmo é a biografia ou o perfil ou as credenciais daqueles que estão associados a grandes transformações porque esses também eventualmente ou frequentemente é é traem as suas próprias realizações e e no caso do plano real quer dizer para mim sempre será né os autores os envolvidos que nós estamos não estou fazendo a série é é me desculpando por reconhecer essa essa façanha dessas pessoas não toda a glória né merecida aos que aos que protagonizaram essa essa reforma mas é é preciso trazer para entrar na na resposta direta ao que alguns perguntou é preciso trazer essa perspectiva histórica então na dinâmica histórica é boa parte dos responsáveis pelo êxito do plano real na eleição passada sem nenhum juízo aqui sobre eleição sobre um lado outro lado sobre isso a conversa mas boa parte deles se colocou contra o seu próprio legado a verdade é essa então já deixo isso aqui demarcado para também não ficar aparecendo que é uma viagem tucana não tem nada de viagem tucana aqui aqui não tem nada partidário não tem nada ideológico assim não sou contra ideologia não mas isso que está aí sabe você que é um progressista conservador não sei o que lá isso é uma boutique isso é uma feira livre xepa assim de fato não está essas ideias não estão associadas as grandes aos seus grandes lastros tanto que nesse ambiente deteriorado personagens tão importantes da história se colocaram contra o seu próprio legado evidentemente todos sabem onde estava o legado da responsabilidade fiscal daquela linha macroeconômica se colocaram contra mas também não há um juízo sobre isso é Augusto por que que por que que deu certo né por que que deu certo diferentemente dos seus antecessores são muitos aspectos muitos aspectos eu eu vou realçar só um é esta equipe né para a gente também não ficar tratando como iluminados etc estes homens né estes homens se recusaram ao imediatismo se recusaram ao imediatismo né eu acho que até o Fernão Lara Mesquita estava falando no Oeste Sem Filtro hoje sobre essa questão do de querer o poder se pautar pelo poder imediato pela conquista do poder imediato né é claro é almejar o poder é legítimo mas se você amesquinha os seus propósitos né para conseguir isso de qualquer maneira aí não é legítimo então eu vou destacar esse aspecto é um conjunto de pessoas que se recusou as facilidades do imediatismo tinha vários a gente estava num cenário de terra arrasada governo Itamar pós impeachment do Collor mas o já tinha enfraquecido o governo já estava no quarto ministro da fazenda inflação galopante e você tinha então um cenário de hostilidade por parte da sociedade em relação a qualquer coisa que fosse poder público governo executivo legislativo judiciário qualquer representante do estado estava lascado com as exceções aí de sempre mas os mandatários né especialmente os de cargo eletivo lascados no fundo do poço um ambiente muito desfavorável para você resolver ser profundo para você resolver ser consequente né para você resolver fazer uma coisa de direito e esse grupo de pessoas eu vou falar foi um grupo de pessoas não adianta virem com essas teses com essas cantilenas não que nem no futebol eu falo assim o gol está amadurecendo vai sair naturalmente eu não tenho o gol sair naturalmente você tem que chegar no gol chutar para o gol e fazer o gol não tem você vai ficar fazendo um malabarismo em campo você não vai ganhar o jogo então é falso na minha na minha perspectiva essa ideia de que o plano real acabou a sociedade foi amadurecendo tanto que saiu aquele plano não é assim não é assim é sim um grupo de pessoas é sim um grupo pequeno de pessoas preparadas não são iluminados volto a dizer eles têm o que nós vamos sempre chamar a atenção a sociedade nos dá nos dá poderes a sociedade nós recebemos da sociedade poderes elementos de educação de vida em sociedade de operação de aparato intelectual e eu acho que esses personagens naquele momento usaram isso para a sociedade para a sociedade então o que que acontece resumindo né Augusto o Fernando Henrique precisava se safar politicamente porque ali estava na cadeira elétrica quarto ministro da fazenda do Itamar inflação galopante ali a questão era realmente terrível era cair em desgraça era ser execrado para o resto da vida então nem é uma uma coisa pejorativa dizer que estavam lutando para salvar a reputação estava ali aceitou o cargo vamos chegar até a próxima eleição vivos né e aí vem a equipe e se recusa a fazer um pacote anti inflação né teriam algumas medidas possíveis monetárias imediatas e superficiais que dariam aquele refresco e fariam a inflação baixa um pouquinho a opinião pública fica um pouco menos inflamada você chega até a eleição e um novo governo tem uma nova chance de fazer aquilo num ambiente mais propício menos hostil essa equipe disse não nós queremos começar com uma faxina orçamentária nós queremos começar com um ajuste nas contas públicas isso nessa época era uma obscenidade você dizer isso você vai mexer com o congresso você vai mexer com os feudos todos você vai mexer com os donos dos dinheiros com os carimbos né não tem como governo fraco não sei o que e a equipe disse ao Fernando Henrique ou a gente tem carta branca para fazer isso ou a gente vai embora eu o Fernando Henrique foi lá no Itamar e disse olha o meu time que eu recrutei é o único que eu tenho e ele está dizendo que vai embora se ele não tiver a possibilidade de entrar de sola no congresso e aquilo ali é congresso não conta tudo não Guilherme ainda bem ainda bem eu queria perguntar eu não conto antes de passar para o segredo eu queria lembrar o seguinte eu falei vários planos eu me lembro você está de memória plano cruzado do Sarney criaram os fiscais né meu Deus do céu os fiscais de Sarney eu fui por uma noite a gente ia fechar uma farmácia que estava remarcando o preço depois houve o desabastecimento total não tinha eu tive rapidinho quem interessa aqui é o Guilherme eu tive uma conversa com o Sarney eu falei agora nós estamos nessa fase de desabastecimento estamos mal melhorou muito como melhorou não tem carne estão comprando só frango eu não aguentava mais comer frango aí eu falava ele falou assim sim mas todo mundo comprou uma geladeira eu falei mas está vazia antes eles não comiam e não tinham geladeira agora eles pelo menos tem geladeira aí a conversa não podia terminar bem mas aí vieram plano color 1 plano color 2 plano segredo até que veio um feijão com arroz que era do mails que já não tinha nome mais para plano é isso aí até que o plano real encontrou um país com a inflação a inflação aliás quando promulgaram a constituição brasileira é assim mesmo eles resolveram fixar o limite da inflação entre as medidas a regulamentar por sorte senão já ia nascer a constituição morta estava lá no fundo a inflação foi fixada o limite em 12% chegou a mil mil ao ano no ano em que foi regulamentado aí foi esquecido esse negócio depois tiraram no plano real o Brasil descobriu o sem conta existiam milhões de brasileiros sem conta eram os pobres que recebiam o salário geral no dia 5 e eles tinham que comprar rapidamente os produtos aí possíveis porque para não perder 30% do salário para a inflação e as os supermercados começaram a instalar lojas na periferia que é para turma comprar mesmo aí facilitaram isso então chegava estávamos nessa situação quando o plano real entre outras consequências permitiu que essa turma tivesse conta esses brasileiros tivessem conta no banco olha a situação em que nós vivíamos eu queria que você fizesse sua pergunta ao Guilherme e também para que entendam a expressão que eu mencionei que você explicasse sucintamente como é que foi o plano cavalo que precedeu o plano real na Argentina boa noite a todos muito obrigado por estarem aqui obrigado Augusto Guilherme para mim é um prazer enorme estar aqui ao lado de vocês primeiro faço a pergunta e depois como quiser porque estamos falando do Brasil que deu certo se eu falar do plano real vou falar da Argentina que deu errada então vamos focar primeiro no Brasil que deu certo me chamou a atenção Guilherme em 1990 a inflação brasileira chegou a 2.700% teve o fiscal de Sarney eu lembro que entrava no supermercado já morava aqui no Brasil e você via várias pessoas em diferentes gôndolas com a maquininha que fazia e o melhor negócio era entrar num táxi porque a única forma de garantir que quando você descesse não teria aumentado era uma inflação terrível mas me chamou a atenção que no plano real duas pessoas que participaram Pércio Arida e Lara Recende já tinham participado de planos anteriores que não tinham funcionado quando Augusto mencionava cruzado novo cruzado cruceiro novo cruceiro crucificado era tinha de todos os nomes possíveis foram 18 ceros que a moeda brasileira perdeu em 52 anos até o plano real e 52 anos para trás 18 ceros 30 anos para aqui nenhum então a pergunta é por que que você acha que essas duas pessoas Pércio Arida e Lara Recende que tinham participado de planos anteriores que deram errado voltaram a ser chamados e deu certo segredo porque o plano cruzado ele não era de todo mal o congelamento de preços evidentemente é uma medida autoritária e sendo levado a cabo como a medida central nunca vai funcionar no entanto a minha impressão é que tanto Pércio Arida contra o André Lara Rezende quanto o Edmar Baixa eles sabiam que essa ciranda monetária ela só seria detida com algum tipo de âncora você tem que ancorar de alguma maneira essa essa dança do valor da moeda então o plano cruzado foi uma tentativa de ancorar de uma maneira mais autoritária no Collor teve aquela tentativa de ancorar artificialmente reduzindo a circulação prendendo o dinheiro no banco que é mais autoritário ainda o plano Collor era um plano soviético digamos assim traumático autoritário etc então eu acho que eles como acadêmicos uma coisa é a prancheta outra coisa é você botar aquilo para funcionar com a sociedade inteira ali sendo a experiência eles primeiro perceberam isso que era muito importante a participação da sociedade entendendo tendo ciência do que estava acontecendo e tendo poderes o que acabou acontecendo com a URV quer dizer no frigir dos ovos o valor atribuído ao URV que é o valor digamos do real que a gente está chamando hoje na transição das duas moedas foi atribuído pela população a população acreditou se não os remarcadores tinham vencido se não os os sindicatos que queriam artificialmente reajustar salário tinham vencido a correção monetária teria vencido então eu acho que eles percebem isso e o que acontece de muito diferente no real que eu estava falando na na resposta anterior se se entende de que o país tem que ser estruturalmente mobilizado para que a questão do valor da moeda seja a consequência final dessa reestruturação então a questão fiscal é fundamental e isso nessa época era controverso tinha gente que duvidava que a questão da não se falava responsabilidade fiscal na verdade a questão do equilíbrio fiscal que isso fosse de fato influenciar no valor do dinheiro ou então o desenvolvimentista dizia não tem problema desvalorizar porque a gente exporta mais vários mitos desse tipo que empobreciam a população como um todo e enriqueciam alguns espertos que ganhavam com isso com especulação etc então acho que eles se juntam ao Pedro Malan ao Gustavo Franco ao Winston Fritz e com o parâmetro do Rentenmark que foi a reforma feita na Alemanha dos anos 20 que lá chegaram a fazer dois bancos centrais para fazer a transição é quase uma hipnose e aqui no Brasil também foi sofisticado assim porque é dificílimo você fazer uma regência assim olha esse dinheiro aqui vale o valor aviltado e esse aqui é o valor real que nós todos juntos não vamos deixar aviltar com certas medidas jurídicas para equilibrar então acho que é uma diferença abissal dos princípios do cruzado para do real quer dizer muito mais democrático digamos assim muito mais transparente e eu acho para concluir e aí não é tanto do André Lara do Pércio e do Baixa quer dizer o Baixa foi muito importante nessa parte da responsabilidade fiscal ele foi para o Congresso e ele trabalhou essa legislação que é que é que é basilar mas a implantação é do da reforma desde a transição até o início da moeda isso que eu chamo de uma guerra sangrenta porque ali essa âncora que um dia foi congelamento ou um dia foi sequestro de poupança não sei o que ela tinha que aparecer em algum lugar então tinha a chamada âncora cambial com boa parte desse meio acadêmico que é afetado e destrutivo e narcisista né e ficaram combatendo e até hoje eu acho que a gente tem um pouco esse essa função de resgatar a história porque até hoje tem gente que diz que o plano real era uma uma coisa de juros cavalares que não foi enfim que não foi o plano real que estabilizou na verdade né a moeda se chama real mas mas aquela equipe era uma equipe de trapalhões da privataria né que porque teve um um grampo no bnds que né que vazou uma uma de fato uma conversa lá sobre indução do processo de privatização da telefonia e aí tentaram estigmatizar toda a ideia de privatizar de desestatizar de acabar com o ralo dos bancos estaduais como uma coisa neoliberal não sei o que isso é a profunda ignorância mas que infelizmente campeia em parte do meio acadêmico desde aquela época até hoje então eles tentavam dizer assim não isso aí não funciona porque é uma é uma âncora artificial mas não era artificial e aí está também a diferença básica para o cruzado porque você tinha a cama feita com o início da reforma fiscal então assim por exemplo quando você tapou o ralo dos bancos estaduais você o país deixou de empobrecer diariamente de forma instantânea porque aquilo era uma emissão de dinheiro a fundo perdido do controlador que é o governador que mandava o banco dar dinheiro para ele ilegal absolutamente ilegal e para gastar com política isso aí é o empobrecimento da sociedade a equipe do Real mostrou isso e depois eu posso falar porque como disse o Augusto para não falar tudo de uma vez essas âncoras e eu falo disso no próximo comentário essas âncoras elas foram colocadas no Banco Central principalmente até as últimas consequências e aí a gente passa para a próxima Augusto antes que você compre aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse o estecursos.com é isso aí muito bem e inscreva-se eu lembro também o seguinte tem uma frase do Orestes Kerser que governou São Paulo e elegeu o sucessor o Fleury o governador Fleury ele dizia com todas as letras eu quebrei o Banco do Estado mas eu elegi meu sucessor e o Banco do Estado estava quebrado quando foi vendido o Banestado o Banestado privatizado e a privatização privataria isso é uma bobagem porque penso o seguinte imagine se continuasse na mão do governo a Telespe e a Telerge e para quem não viveu essa época eu lembro o seguinte quando eu trabalhei no Estadão pela primeira vez você tinha duas ou três páginas declassificadas para comércio de telefones telefone fixo esperava-se dois anos para conseguir uma linha telefônica fixa no centro de São Paulo era um ativo no balanço e ficava no espólio era um ativo no balanço você deixava o teu o teu telefone a tua linha telefônica na comerança você tinha incluído isso aí segredo com você queria te perguntar assim na minha opinião o plano real tive dois momentos o primeiro da estabilização e bem no meio vem o problema do México em 95 o problema da Rússia em 98 pouca gente lembra que o próprio Itamar foi o que começou a debacle do câmbio quando decreta moratória sendo governador de Minas Gerais esses países foram a falência e aí começa a ter uma pressão muito grande aumenta a taxa de juros selic se tivesse o Lula teria reclamado também 40% em 98 até o 13 de janeiro começa 6 13 de janeiro libera o câmbio e aí aparece o segundo plano real que é onde Fernando Henrique ancora a economia no superávit fiscal na liberdade cambial e na meta por inflação por que isso aconteceu exatamente você queria excelente o seu painel isso é controverso mas a minha impressão é a seguinte para você fazer um corte estrutural cultural do valor atribuído pela sociedade a sua moeda o seu dinheiro você precisa de um choque e como não era um choque autoritário brutal como o congelamento de preço sequestro de poupança você tinha que ter um mecanismo de intimidação pode-se dizer assim da especulação porque a gente fala hoje quer dizer hoje a moeda não fica mais ao sabor de ondas do cenário internacional como acho que você citou mas na época você tinha de fato um equilíbrio fiscal nascente que dá o que dá o lastro do valor das coisas quer dizer não adianta esse negócio de esse populismo essa demagogia não vamos afrouxar um pouco a questão fiscal porque isso com mais dinheiro em circulação vai gerar mais emprego isso é tudo mentira isso é tudo uma demagogia fajuta não existe almoço grátis e não tem como você gastar mais do que arrecada e ser uma sociedade rica você vai sugar a riqueza dessa sociedade então a questão do equilíbrio fiscal estava começando a ser firmada com essas medidas o Augusto citou tinha a Eletropaulo também a Eletropaulo tinha comitê de filiação partidária dentro da da companhia uma bagunça completa mas naquele começo crise do México por exemplo está lá plano real tudo bem anos 1994 você consegue fazer essa transição mágica quase da URV a moeda tem valor a sociedade começa a atribuir aquele valor à moeda o comércio os empreendedores os consumidores descobrem que aquilo é um patrimônio deles passam a zelar por esse patrimônio então a malandragem o vírus da malandragem fica mais difícil de se espalhar porque tem mais gente defendendo aquilo mas aí vem a crise do México e aí vem o mercado com gosto de sangue na boca porque assim o Brasil tinha aquele histórico eram planos econômicos de risada então era só uma questão de tempo vamos esperar o momento de dar um peteleco nisso aí ganhar muito dinheiro especulando aquela coisa de sempre e aí veio em março de 1995 por uma série de circunstâncias externas e internas veio um ataque muito forte aí quando vinham esses ataques que era uma coisa de pesadelo era uma coisa assim tipo na segunda-feira o mercado sentia ali a temperatura e tal na terça pau aposta contra o real e era muito difícil de resistir é claro você já tinha um início promissor você já tinha um lastro uma credencial mas ainda não era sólido a própria situação fiscal não era sólida ainda no país suficientemente para lastrear a moeda e aí houve e eu conto isso na série houve uma uma primeira grande divergência dentro da equipe econômica como é que a gente faz para continuar mantendo essa coisa amigável digamos sem medidas drásticas e tal sem deixar o valor da moeda ir embora num primeiro momento tentaram fazer isso então criaram um leilão de câmbio futuro para para ver se aquilo dava uma amansada e o mercado não quis nem saber e dobrou a aposta percebendo que tinha divisão na equipe então o que é engraçado constatar o que prevaleceu em março de 1995 foi a brutalidade do Banco Central a ala da equipe que disse não tem meio caminho a gente vai ter que bater com força no mercado e a gente vai ter que bater com força no mercado até o último centavo e até a última gota de sangue de quem está operando porque era isso se você vai dobrando vai dobrando e aquilo vira uma bancarrota é a tua reputação você pode ficar desgraçado para sempre então para não ficar no economês aqui eles fizeram um negócio que chamava saco de maldades a imprensa chamou saco de maldades né e era mesmo um saco de maldades na cabeça do mercado que tinha uma série de medidas dentre as quais o aumento cavalar dos juros cavalar né botaram os juros na estratosfera não sei o que só que aos poucos então o que aconteceu naquele março de 1995 o mercado apostando que em algum momento ia dar um peteleco e derrubar o real e derrubar aquela equipe né e o Fernando Henrique eleito não sei o que pô não vai durar nada isso aí então eles foram isso foi aconteceu num dia eles foram escalonando as medidas ao longo do pregão e o mercado terminou na lona e quem apostou perdeu feio saiu muito machucado e ficou dada o seguinte a seguinte mensagem né que até alguns anos depois o Fernando Henrique perguntaram não mas qual é o lastro da política monetária não sei o que aí o Fernando Henrique meio impaciente falou assim o lastro da política monetária é que o mercado tem medo do Gustavo Franco era mais ou menos isso e o saco de maldades tinha o Malan e o Gustavo como aqueles que acreditavam que nessa hora era a briga era feia a partir desse momento que aconteceu e aí só para concluir com uma observação importante quem é que está como é que a gente chama esses que estavam com o saco de maldades né para cima do mercado defendendo o valor da moeda e conseguiram defender com a âncora monetária dos juros estratosféricos que depois foi equilibrado como você citou muito bem com o tripé macroeconômico era o Estado era o Estado porque tem uns né uns aventureiros né do liberalismo Estado né aí houve uma frase aqui outra não Estado não precisa de Estado não ali foi era o Estado eram profissionais economistas altamente gabaritados que estavam com os instrumentos do Estado na mão e usaram esses instrumentos é a todo custo para dizer o seguinte é o dinheiro público não é é essa ideia de que o dinheiro público é de ninguém né o dinheiro público tem dono então o Banco Central nesse momento nessa nesse pós-crise do México em 95 depois teve em 97 outro saco de maldade teve alguns mas em 97 teve outro grande depois eu posso falar um pouquinho da operação qual foi também estratégica mas ali era depois de um plano econômico bem sucedido no seu início uma transição com duas moedas dificílima bem sucedida também de um início de reequilíbrio fiscal enfrentando tudo quanto é coronel tudo quanto é interesse poderosa ameaças isso não é brincadeira as privatizações teve bomba na rua hoje em dia o pessoal fala não privataria pô teve bomba teve violência não foi nada fácil mas naquele momento você dizia a moeda tem dono a moeda tem dono era a autoridade pública o Banco Central dizendo não isto não é mais a terra de ninguém isso aqui é uma autoridade que vai garantir com todos os meios através porque assim não existe o Estado o Estado é uma convenção existem as pessoas que estão representadas ali operando fazendo o Estado funcionar que é uma coisa que também acabou os caras vão lá fazem uma pesquisa não acho que é por aqui acho que é por ali teoriza um pouco mas não tem a pessoa como a gente viu na operação Lava Jato Receita Federal Polícia Federal tem que ter aquele aquele servidor que vai botar a sua carinha na janela e vai dizer não eu sou eu estou investido nessa autoridade e eu vou defender o bem público então acho que foi isso que aconteceu e a partir daí realmente o mercado quer dizer o Brasil foi bola da vez algumas vezes mas sentiu que tinha autoridade pública por trás da moeda não era e eram pessoas que conheciam algumas velhas verdades por exemplo que não existe dinheiro público existe o dinheiro dos pagadores de impostos que não são contribuintes não são pagadores de impostos contribuinte é quem contribui voluntariamente não é o caso e o Malan eles conheciam o Brasil o Malan por uma frase ele já merecia ficar todo aquele tempo no ministério no Brasil até o passado é imprevisível o cara que fala isso aí é um bom ministro o segredo por que a Argentina não fez um plano igual ao real naquela época há diferenças muito grandes entre as economias dos dois países vou 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 desvendar um mistério o plano real foi uma cópia melhorada do plano de conversibilidade em 1991 plano cavalo plano cavalo tinha estado no ministério das relações exteriores muito parecido com o Fernando Henrique Cardoso uma pessoa que não tinha nada a ver foi colocado primeiro como chanceler depois trazem ele para o ministério da economia não entendia de economia não ele era ele era ele era bom economia era bom não era bom na chanceleria mas fez um trabalho bom era uma pessoa competente um sociólogo na economia deu certo o cavalo quando começa essa questão deu certo e foi muito parecido aqui tinha a unidade reserva de valor o RB na Argentina foi aprovado pelo congresso metade de 1991 tinha um período de adaptação e no primeiro de janeiro de 92 começava o peso argentino de novo para você ter uma ideia de como era parecida a Argentina no Brasil o Brasil perdeu em 50 anos 52 exatamente 18 zeros a Argentina tinha perdido em 60 anos 18 zeros o Brasil a moeda brasileira perdeu 18 zeros e a Argentina estava com o Austral que tinha feito também mesmo o caso que Sarney o Alfonsinho plano primavera verão eram nomes mais de estações não tínhamos cruzado cruzeiro era mais poético era o plano primavera no otonho caía tudo e aí em primeiro de janeiro de 92 10 mil austrais virou um peso tiraram 4 zeros de uma vez mas qual foi o erro porque se você pega as colocações elas são bastante parecidas na Argentina naquela época a âncora eram reservas do Banco Central 4.5 bilhões de dólares em reservas 4.4 bilhões de base monetária então tiravam tudo que estava circulando e tinha a âncora se todo mundo que tivesse dinheiro queria comprar dólares tinha dólares para ser vendido então não tinha problema até aí na teoria fechava bem o problema na Argentina sempre é a prática não na teoria e o histórico era ruim e junto com o Brasil tem muito parecido desde a conformação do FMI em 1956 a Argentina pediu 23 empréstimos o Brasil pediu 14 dívida dívida pública a Argentina deu 8 calotes foi um dos países que mais calotes deu no mundo de dívida e o Brasil deu 4 calotes não era tão diferente mas o problema estava no déficit fiscal esse foi o problema da Argentina e aí que não deu certo porque para vocês terem uma ideia desde 1960 até 2003 todos esses anos foram déficit fiscal ou seja na casa de vocês na nossa casa na nossa empresa a gente gasta mais do que arrecada e o país não tem como assegurar isso só teve superávit fiscal em 2003 4, 5, 6 7, 8 6 anos desde 1960 e nesse período de 40 anos o déficit fiscal da Argentina foi de 140% ou seja perdão 180% 40% praticamente cada 10 anos quer dizer que alguém tinha que financiar e quando você começa a ter um estorno do déficit fiscal ou você emite moeda não podia pelo plano de conversibilidade do dólar você aumenta a dívida pública ou aumenta a carga tributária e governos populistas diminuir gasto público nunca jamais na vida então o governo da Argentina na época o Menem foi o peronista mais liberal do mundo porque aplicou a mesma lógica privatizações igual teve inclusive o adiantamento do Mercosul para tentar juntos empurrar as questões da Argentina do Brasil até que o golpe de graça foi a desvalorização do real no início de 1999 porque aí até esse momento era um peso um dólar um real só que o erro da Argentina de amarrar um dólar a um peso pelo resto da vida o Brasil pegou como exemplo do que estava errado e o Brasil começou a desvalorizar o real 0,6% todo mês era 7% ao ano até 13 de janeiro de 1999 que solta a âncora cambial e aí não tinha mais como segurar a Argentina então teve necessariamente em janeiro de 2002 liberar o câmbio também mas aí voltaram a estar juntos quando a gente avalia em dezembro de 2004 um dólar eram 2,66 reais e o dólar em relação a Argentina era 2,99 reais muito próximo agora olha como o déficit fiscal destrói absolutamente tudo a inflação dessa época 31 de dezembro de 2004 até hoje no Brasil é menor a 200% hoje fiz a conta para trazer uma conta bem fresquinha a inflação desde 31 de dezembro de 2004 até hoje na Argentina é de 14.357% e aí você vê então porque em 1991 mil pesos para dar o exemplo e na época do plano real mil pesos eram mil reais e hoje mil reais são 100 mil pesos então é simples coloca populismo de esquerda para comandar um país que o resultado vai ser exatamente isso eu lamento ter que vir aqui a contar a Argentina que deu errada mas o plano real foi o plano de conversibilidade melhorado e quando em 1999 o Fernando Henrique Cardoso apoia a economia nesses três pilares o mais importante é o superávit fiscal que o Lula ela espertamente mantém que a Dilma mantém no primeiro governo e desvia no último e aí foi tudo para o espaço mas o segredo qual foi manter o superávit fiscal pois superávit fiscal permite fazer esgoto não precisa saneamento nada permite apagar dívida porque aí tem a outra superávit fiscal permite saber que o que o governo arrecada tem para gastar mas os juros da dívida e a dívida anterior por esses calotes então o segredo que deu certo o plano real até agora eu vejo nessa situação quando teve o problema em 98 com a crise russa Itamar decretando a moratória de dívida em Minas Gerais foi se adaptar rapidamente apoiar a economia nesses três pilares que volta a estar quase apoiado de novo no final do governo de Bolsonaro porque menos a inflação conseguiu superar o fiscal e tinha a liberdade de cambiar e não contar com que essa âncora que a Argentina contou era motivada pelo ingresso de dinheiro de fora porque o dinheiro de fora e aconteceu no Brasil também em 98 vem ou para ser investido investimento direto do exterior ou para especulação e a taxa de juros muito alta permitia isso traziam dólares de fora trocava por real aplicava na taxa de juros e depois voltava para o dólar ganhando um absurdo dinheiro então isso foi o que deu errado ou seja o problema da Argentina é que tem argentinos lá bom nós estamos a 20 minutos do fim do da conversa eu de novo digo para ter acesso a todas as as informações proporcionadas pelo trabalho do Guilherme aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse o oestecursos.com e inscreva-se eu queria lembrar o seguinte também a história da a branca resumiu muito bem a a história da oeste que a revista oeste que é a mãe né desses eventos todos e do do próprio curso a revista oeste o Jairo Leal teve a a ousadia de lançá-la no começo da pandemia né e ela sobreviveu a tudo a revista oeste e os seus derivados digamos assim e deu tudo certo como esse curso já está dando certo e outros virão e nós dependemos basicamente a branca também lembrou isso de assinantes assinaturas não há nenhum tribunal do Brasil que possa resolver esse problema assinatura garante ao oeste não há como confiscar assinaturas bloquear proibir não tem como então o que eu peço aqui é quem ainda não eu sei que a maioria dos presentes assina ao oeste agora quem não assina ao oeste assine porque é isso que garante um um conjunto de de ações jornalísticas digamos assim que seguem toda a constituição né que que determina o que deve ser feito pra pra que se pratique um jornalismo independente então é isso esse é o apelo que eu faço com vocês com muita convicção porque o nosso compromisso é com os fatos nem toda imprensa eu digo que quase que pouquíssimos veículos hoje tem essa preocupação com a verdade fico falando em narrativas agora narrativa é a versão existe a verdade sim não tem esse negócio de verdade de cada um existe a verdade factual que é a verdade que é o contrário da mentira aquilo ali é uma tela isso aqui é uma mesa ponto o resto é conversa fiada tá e mentira pode ser compreendida perfeitamente em português não precisa aparecer mentira de fraque que é fake news isso é tudo bobage e o Brasil acho que pode acabar com a mentira coisa que existe é anterior Adão e Eva a primeira explosão não buraco negro tudo já existia já se mentia no buraco negro mas no Brasil querem normalizar então a nossa sobrevivência depende de vocês estamos com boa saúde graças a vocês Guilherme eu queria dito isso eu vou fazer a última pergunta antes da pergunta do segredo o você mostra nesse trabalho como é que um país pode dar certo né depois de tantos equívocos erros enganos deliberados hoje o Brasil ele aprendeu a essência do plano real ele aprendeu porque que deu certo eu faço a pergunta também porque eu fico preocupado quando eu ouço e também baseado no que me diz o segredo sempre eu fico preocupado quando alguém propõe uma moeda que só vale para o Brasil e para a Argentina só para a América do Sul né porque o dólar que negócio é esse do dólar determinar tudo quanto é negócio e tal aí depois o MST faz uma uma que é baseada no preço do dólar porque ele sabe o que é bom bem agora o Foro de São Paulo Foro de São Paulo é todo ele 50 doletas quem não paga dólar tenta pagar com uma moeda que só vale aqui ou na Argentina que você vai ver o que acontece Guilherme aprendemos ou não Augusto eu acho que esses princípios eles estão de pé eu não vou dizer por inércia que vai parecer pessimismo demais mas eu não acho que a sociedade a opinião pública hoje entenda perceba exatamente por que que isso sobrevive determinação da taxa de juros por exemplo Banco Central Comitê de Política Monetária isso é um negócio é um instrumento muito singelo muito sutil você tinha antigamente uma politicagem determinando taxa de juros e você trouxe para uma decisão na esfera técnica e você institucionalizou isso mas como a gente vê frequentemente os ataques o Banco Central não sei o que lá isso deveria ser um pecado mortal você atacar a independência do Banco Central eu acho que se a sociedade tivesse de fato bastante consciente de quais são as estruturas que determinam essa estabilidade qualquer político que falasse isso cairia em desgraça imediatamente então a minha preocupação é justamente essa quer dizer nós tivemos no período recente da política brasileira alguns progressos importantes nessa questão da responsabilidade fiscal o início do governo Lula primeiro foi um governo de austeridade depois descambou para tudo que a gente sabe no período Dilma Rousseff não houve esse compromisso já estava questão de taxa de juros etc e orçamento já estava bastante descontrolado mas no período Temer de novo houve uma qual é o problema que você vê já vai falar do Temer vai defender o Temer vai defender o MDB depois é o Bolsonaro vai defender o Bolsonaro essa é a doença do Brasil hoje eu acho e do mundo quer dizer nessa série a gente tenta o que é o Brasil que dá certo é o enunciado da nossa série esquece os crachás não há homens providenciais não há homens providenciais nem aqueles que foram os heróis olha o que foi feito deu certo porque a sociedade entendeu o que estava sendo feito ela assumiu a responsabilidade então qual é a desgraça cultural você passa um período do governo Temer em que sei lá por que eu não conheço o Temer e o Temer podia ter feito o governo do Calheiros ou da velha guarda do PMDB mas ele não fez ele botou o Willem Goldfein no Banco Central foi considerado o melhor presidente do Banco Central do mundo em 2018 não é porque eu quero porque eu gosto é porque isso é o fato a sociedade tem que olhar e falar assim bom esta é a política esses são os princípios esses são os valores e aquele presidente lá tampão que era vice da Dilma pós impeachment não interessa nem a mim nem a ninguém interessa o que ele está fazendo nesse período houve um avanço importante de teto de gastos de estabilidade monetária tudo isso melhorou bastante o risco país que tinha subido muito e no entanto é um período meio incompreendido ainda não mas era o Temer mas era o Joesley mas era o Temer que era ladrão e que ia ser preso pela Lava Jato esses mal entendidos é que me preocupam e depois no período Bolsonaro pior ainda quer dizer num período em que o ministro Paulo Guedes tinha inicialmente um projeto que seria na verdade o plano real 2.0 que era o pacto federativo que era você levar a responsabilidade fiscal para a responsabilidade de cada unidade da federação ia um dinheiro para lá novas regras para cumprirem aquele pacto como foi feito pela União na época do Real e aí você ia amarrar para sempre ou enfim a gente está falando de 30 anos atrás então isso já é para sempre o Real já da perspectiva de hoje a gente já dizia foi para sempre até hoje e esse pacto federativo seria também uma grande reforma e veio a pandemia e o dinheiro foi todo para socorrer enfim para a pandemia e mesmo assim foi uma política macroeconômica deste período que deu muito certo no aspecto fiscal investimento estrangeiro direto cresceu por quê? por causa da saúde fiscal desburocratização enfim tem que apertar um monte de parafuso é um negócio que é complexo e tal e respondendo a minha preocupação é que o debate hoje está muito na caricatura é o Bolsonaro ou não é o Bolsonaro o Bolsonaro é rude o Bolsonaro é bonzinho o Lula mas o Lula é o anterior ou é o do arcabouço fiscal etc quer dizer então a gente está perdendo eu acho a oportunidade acho que a última oportunidade porque é como o Segredo estava historiando aí quer dizer no segundo governo Dilma que nasceu e morreu ali e ele morreu por isso por isso porque já tinha Lava Jato ela foi reeleita na Lava Jato o país sentiu ali ela gestou a maior recessão da história do Brasil e isso dói no bolso a sociedade sentiu os políticos sentem que a vaca está indo para o brejo e foi este ambiente político que permitiu o impeachment da Dilma Rousseff e a por que o Temer não foi a aventura do PMDB do Renan Calheiros porque a sociedade estava pedindo a retomada daqueles compromissos que a tornaram mais rica então eu acho Augusto que a gente está assim aos 45 do segundo tempo em relação a essa tomada de consciência da sociedade entender que ela tem que sair dos decalgos que é isso aparece o cara que diz que é de direita que é bolsonarista não sei o que lá depois de amanhã ele está atraindo a política do Paulo Guedes como vários deles fizeram vários deles saíram do governo e começaram a jogar pedra então o resumo da ópera seria olha lá o ministro da economia no caso do cavalo por exemplo até um certo momento parecia ok depois como você explicou muito bem se entendeu que ali a paridade a âncora cambial era rígida demais e era no fundo o único o grande truque e não tinha a questão fiscal como tinha no Brasil porque aqui tinha o negócio da paridade mas aqui ó vamos lutar com a política monetária com a taxa de juros e tendo a retaguarda da reforma fiscal por isso é que deu senão também não daria para ficar na paridade então a conclusão seria essa quer dizer a sociedade isso não é para vender o curso também ou é pode comprem também é por isso mas a nossa preocupação Revista Oeste Jairo Leal Augusto Nunes Segre que também é Oeste Silvio Navarro Branca Nunes quer dizer a gente quer a gente tem essa preocupação a gente é a gente é inocente nessa parada a gente acredita ainda na construção a gente acredita ainda na missão se o Augusto não acreditasse na missão um homem glorioso condecorado como já é hoje não estaria no front na linha de frente como está então a gente acredita em prestar esse serviço de conhecimento que pode estruturar a sociedade e a gente quer que evidentemente que o nosso público entenda que isso é possível acredite nessas possibilidades e afirme isso acima de tudo e não esse veneninho que se espalhou hoje em dia narcisista que é você ficar dizendo não, eu sou da tributal que é tudo legal e eu sou contra a tributal que é tudo ruim isso aí realmente desculpem se parece arrogante mas isso é muito ignorante isso é muita ignorância e é isso é essa oportunidade que o Brasil está prestes a perder nesse legado porque aí é um ambiente da demagogia aí vai ganhar o demagogo aí vai vir um Ciro Gomes sem querer fulanizar mas pensei no demagogo mais patético que me ocorreu agora é um cara que até teve a possibilidade foi ministro do real foi um bom ministro do real teve a oportunidade de prestar serviços à sociedade mas é um personalista e que vem com as ideias mirabolantes e tal e disso aí a sociedade já deveria estar vacinada acho eu sem querer última pergunta eu queria fazer uma reflexão com a pergunta sabe quando você mencionou que tem que apertar o parafuso eu observei que sempre que você precisa apertar o parafuso para deixar alguma coisa bem colocada gira à direita quando quer tirá-lo gira à esquerda mas me preocupa uma questão para ver esse risco nós vimos depois em 1999 e eu defendo muito esse tripé porque o próprio Temer incluindo naquelas coisas que você falou colocou a reforma trabalhista tirou poderes do sindicato isso foi muito bom foi um presidente que pode ter sido esquecido da história mas na base econômica permitiu de alguma maneira voltar com Enrique Meireles fantástico e com o presidente do Banco Central que hoje está trabalhando no Banco Mundial no FMI e a preocupação é o descuido do governo do Lula em relação ao déficit fiscal a esquerda populista não só inventa essas questões de narrativa senão que tem o mérito de roubar as narrativas dos outros porque o mérito hoje de ter uma inflação baixa é da política monetária do Banco Autônomo Central não é do governo Lula e mesmo assim ele tem hoje uma liberdade cambial com muita sorte porque a situação internacional está permitindo que o dólar esteja nos patamares que está a possibilidade de ter essa questão de meta por inflação muito perto de ser atingida que deveria chegar ao patamar de 4,75 ao ano mas o déficit fiscal e aí pode acontecer de novo imitando a Argentina que na Argentina o governo populista mudou o significado do PBI que é produto bruto interno na Argentina buscam pobres brutos e inflacionados esse é o PBI argentino esse descuido do déficit fiscal do Brasil hoje gasta 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 e depois a gente vê não coloca o Brasil num perigo no meio prazo para a economia e para a sociedade gerando pobreza e gerando problemas econômicos sem dúvida a gente a gente viu um processo de sucessão presidencial intrigante intrigante enigmático em que em que ascende um projeto como você disse que é claro que o populismo demagógico sempre será gastador porque ele não tem espírito público ele é uma malandragem de tomada de poder então evidentemente que isso não pode ter futuro você precisa ter e é o seguinte mesmo de boa fé você precisa ter quem saiba fazer e aí acho que a sociedade brasileira já entendeu já aprendeu a identificar nas pessoas que estão nos cargos acabamos de falar a equipe do plano real e tal não tem como você olhar a conjuntura atual e acreditar que são pessoas capacitadas mesmo se quisessem né e aí eu vou responder a sua provocação é de forma grave talvez descontentando a plateia que aplaudiu para dizer o seguinte sabe qual é o salvo conduto do demagogo do populista daquele sem espírito público nenhum é isso que você falou aí da direita do parafuso que gira para a direita porque essa noção de que a direita salva essa noção de que esse lugar é o lugar da virtude versus um outro que é o nefasto é exatamente o jogo inverso que é feito pela retórica de lá então assim onde é que esses caras todos estão pendurados hoje os que perseguem os que calam os que gastam o dinheiro os que pintam e bordam em cima dos direitos da população estão de perseguir a direita perseguir a direita e em parte por isso atualmente eu mudei a minha forma tive que mudar a minha forma de trabalho porque isso é uma caricatura e eu estou aqui por isso que nós fizemos esse projeto falei assim não eu quero falar do que dá certo já que virou uma caricatura já que eu tento explicar aqui mas uma parte até de boa fé acha que isso é a direita a direita pode ser qualquer porcaria o governo Bolsonaro teve dissidentes de direita que ficaram atirando no Paulo Guedes certo o governo de Israel o governo da Austrália o governo do Reino Unido foram autoritários terríveis durante a pandemia todos conservadores de direita então assim eu respeito quem goste da doutrina queira estudar etc e tal o que eu quero dizer e eu não estou falando isso para ser estraga prazeres eu estou falando isso porque eu acho que isso é uma questão crucial eu acho que isso é o veneno acho que isso é o truque senão não estaria sendo enfático assim o que você tem hoje é justamente o seguinte sai da fantasia companheiro sai da fantasia você se garante você se garante nos seus princípios no que você defende por que você precisa dessa conversinha da direita da esquerda ah tá em uma situação de aferição doutrinária pura você talvez possa encontrar um ideário que vale a pena em algo que seja associável a conservadora ou direita não sei o que mas companheiros a gente está muito longe disso aí a gente está muito longe disso aí a gente está ali no jardim de infância na esquina na mesa do bar que é da direita não sei o que da esquerda e hoje volto a dizer e aí eu faço questão de ser grave em relação a isso hoje o nome do jogo para os que perseguem para os que calam para os que usam as big techs ou o que seja as big farmas as grandes formas de domínio autoritário despótico e desumano é essa conversinha aí para todos eles o Bill Gates o Mark Zuckerberg o George Soros estão todos eles vendendo bijuteria progressista dizendo que estão combatendo a extrema direita está certo então quem está aí dizendo assim não o negócio é a direita está é o que eu falei hoje no oeste sem filtro isso aí virou um debate estéreo um debate estático eu não quero exercer a crítica que eu vim exercendo até o final do ano passado enquanto o ambiente estiver assim que eu vou estar colocado numa tribo não adianta eu me virar em mil e tentar puxar para as nuances para a complexidade que eu vou estar numa porcaria de uma caricatura e tem mais duzentos fiozas pistola firmão patriota não sei o que lá falando por mim está certo então acabou a minha independência acabou por causa desses rótulos então eu quero dizer aqui modestamente desculpe estar aí contrariando tanta gente mas isso é uma questão para mim vital esses rótulos são o veneno esses rótulos são a covardia se você tem princípios que você louva e você confia afirme esses princípios o mundo a humanidade está desesperada pela sua coragem para afirmar princípios e não repetir rótulos desculpem aí qualquer coisa eu acho também Guilherme que eles subestimam os políticos de modo geral subestimam a inteligência do povo brasileiro aqui eu me refiro também aos brasileiros humildes e me reporto para sustentar o que eu estou dizendo ao plano real o brasileiro em tese não se interessa por assuntos econômicos imagine não se interessa por planos não sabe não compreende o que se passa o real mostrou o contrário esse curso vai mostrar aí um momento em que um presidente da república que não era não trabalhava naquele momento com questões econômicas Fernando Henrique estava no posto com o qual ele sempre sonhou ministro das relações exteriores é um homem do mundo é um poliglota sofisticado e estava lá passeando e servindo aí ao governo quando ele aceitou o o o cargo de ministro da fazenda ele fez a primeira coisa certa que político brasileiro também subestima governar é escolher governar é nomear as pessoas certas se não o presidente da república tem que entender de tudo um bom ministro da saúde foi o Zé Serra não é médico basta escolher fazer as escolhas certas quando o plano cruzado foi lançado o plano real foi lançado o Lula liderava as pesquisas de opinião o Fernando Henrique naquele momento pouco antes quando ele assumiu o ministério da fazenda ele já estava conformado com a ideia de se candidatar se fosse candidato alguma coisa a deputado federal porque ele sabia que não seria reeleito senador tinha consciência disso eleição majoritária não volta a disputar pois ele se tornou candidato por vontade do povo a presidente da república depois que o povo viu que o o Brasil estava dando certo com o real há um debate há um debate há um vídeo mostrando a chegada ou saída do Lula e do Fernando Henrique num debate eleitoral e os dois são entrevistados um ao lado do outro e o Fernando Henrique fala do plano real e o Lula reage com alguma palavra parecida com isso é uma farsa uma fraude uma coisa desse tipo o Fernando Henrique percebeu que seria inevitavelmente eleito todos perceberam quando o povo brasileiro começou a manifestar o apoio a ele nos comícios acenando com cédulas do real então o povo sabe sim o que que significa confisco da poupança já sofreu isso aí sabe qual é a medida certa e os políticos insistem em ignorar não o que o povo merece mas o que rende voto até mas eu acho que o povo é sempre melhor que os seus representantes aqui no Brasil tem sido eles representam o povo quem elege o congresso somos nós mas o povo brasileiro age de off sobretudo depois começou a se interessar mais por política age de forma bem mais lúcida e o senado que foi eleito não é tão ruim pelo menos depois dessa última eleição não é tão ruim etc etc é por isso que eu acho que tudo está no conhecimento na informação é isso que lhe cuida essas questões por isso vocês tem mais um motivo para ver o Brasil que dá certo os bastidores do plano real do nosso Guilherme Fius muito obrigado boa noite a vocês obrigado a todos um abraço obrigado parabéns pessoal uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo artrite artrose reumatismo fibromialgia inflamação ou desgaste nas articulações não é normal conviver com essas dores e hoje nós temos a doutora Marina e a Aziz para dar uma breve explicação sobre o assunto doutora Silvio obrigada pelo convite um prazer estar aqui e de fato não é normal sentir dor muito menos conviver com elas então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes se você tem dor é porque tem algo que você precisa melhorar e a gente é um reflexo daquilo que a gente come um exemplo os nossos músculos eles precisam de proteína para eles serem saudáveis os músculos saudáveis eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor então antes de pensar em medicamento a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas nessas situações eu acabo indicando o suplemento Ora Pronops que é um super alimento porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio e isso ajuda na saúde óssea alta quantidade de vitamina C mais do que uma laranja isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro que isso ajuda no tratamento da anemia e além disso a gente tem alguns compostos na Ora Pronops que ajudam no processo de inflamação e isso atenua as dores crônicas então além disso a gente ainda tem melhora alguns estudos mostram melhora na pressão arterial no colesterol e também no controle do açúcar do sangue muito obrigado doutora bom agora a Renata tem uma promoção isso aí você que está nos acompanhando hoje 70% de desconto garantidos e além disso um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações ajudando também com as dores aproveita é isso pessoal 0800 291 1010